Fala aí pessoal, aqui é o Venextreme trazendo mais um vídeo de Clash of Clans aqui no canal galera Muito tempo que eu não trazia um videozinho de Clash of Clans aqui no canal Pra galera toda se divertir junto comigo Como eu disse, o Clash of Clans é um jogo que é bem demorado Ele não é uma coisa dinâmica, tipo o Clash Royale Mas é bem bacana mesmo E eu dessa vez galera, decidi remodelar o meu layout Do meu CV7 galera Eu coloquei aqui um layout híbrido Que ele tanto vai tomar conta, vai proteger O nosso centro de vila, que é CV7 Quanto os nossos elixires e moedas de ouro e elixir negro Porque aqui no centro de vila, tá aqui, no centro de tudo no caso Tá aqui o nosso centro de vila, tá o coletor de elixir Bom, o castelo do clã, ele tá ali pra nada Porque eu não tenho clã, o meu clã eu fechei ele galera Porque tava dando muita confusão Por eu não tá trazendo tanto vídeo de Clash of Clans A galera lá se revoltava, não sei Achava que eu era obrigado a jogar Clash of Clans todo dia Então eu peguei, expulsei todo mundo E depois saí do clã, pronto O clã ficou lá vazio porque eu sou maluco E tem essas entradinhas aqui galera Que vai meio que obrigar as tropas deles a entrarem por elas Nós temos aqui 4 bifurcações Que as tropas vão ser obrigadas a entrar por elas E já vão dar de cara logo com a nossa armadilha nível 2 Não dá pra subir mais, só se a gente for pro CV8 Já estão nível 2 E eu tô upando aqui devagarinho a nossa vila Mas tá ficando interessante Deixa eu ver, olha só Outro ali, outra bifurcação E outra bifurcação aqui embaixo Muito bom E colocamos também bastante Olha só Bombas gigantes Não dá pra melhorar mais Eu melhorei todas as minhas armadilhas galera Armadilhas e as bombas normais Aqui perto dessa Tesla Tem aqui duas bombazinhas Que também não dá pra melhorar mais Já estão level 4 Estão boladona, fortona pra caramba Aqui perto da outra Tesla Também temos mais duas Cara, eu acho que vai ser Um layout bem bacana da gente experimentar Deixa aí nos comentários galera O que vocês acharam desse nosso layout Se tá bom assim Ou um layout que vocês sugerem pra eu mudar Eu queria proteger tanto o meu centro de vila Quanto os meus elixir e o meu gold galera Eu acho que tá tudo bem protegidinho Tá bem espalhado também Aqui as minas de ouro E os coletores de elixir Também estão aqui ó Não tão tipo tudo numa fileira só Tá ligado? Que o cara joga as tropas só de um lado E consegue detonar os coletores todos de uma vez E as minas de ouro As minas de ouro Vendo é uma besta Todos de uma vez Opa, tem aqui uma coisinha pra eu coletar Beleza Beleza Bom, vocês tão vendo aqui Que esse meu morteiro Que ele tá meio sozinho É o meu morteiro mais forte galera Ele tá o morteiro nível 5 E os outros estão nível 4 Eu quero focar agora em fazer o que? Vocês tão perguntando Eu quero focar agora nos canhões Eu tenho dois canhões pra upar ainda Esse aqui já tá upado ao máximo Exato Que tá o nível 8 E nós temos dois canhões Nível 7 Pra gente upar Então eu quero fazer o que? Eu quero focar Em upar esses dois canhões Que é esse pequenininho Que tá aqui E esse outro pequenininho Que está aqui também galera São os dois canhões Que eu quero upar E quero upar também O nosso querido mago A torre do mago Que tá aqui nível 3 apenas Mas a gente não tem gold suficiente Pra upar ele Eu quero upar os dois magos As nossas arqueiras Já estão nível máximo também Depois que eu upar O mago Os canhões E a tesla Porque a tesla é a única coisa que falta Só falta isso pra gente upar galera Mago, canhão e tesla Aí sim Aí sim Eu vou começar a melhorar Os nossos muros E eu já coloquei aqui O nosso muro mais forte Nessa parte de trás aqui galera Por que tio Veno? Porque essa parte de trás Tem apenas um morteiro ali Ele quebra Entra e vai já direto No nosso centro de vila Então eu já coloquei Um murinho ali mais forte Mais resistente Mas se bem que vai ter Um mago atacando de um lado Se o cara entrar aqui no meio E uma tesla Atacando do outro E acho que tá bem resistente também A ataques aéreos galera Nós temos aqui A defesa aérea Duas defesas aéreas Bem no centro da vila Temos uma aqui na ponta Que eu não sei Se foi o melhor lugar Que eu coloquei Essa defesa aérea Me digam se vocês O que vocês acham? Eu deixo essa defesa aérea Aqui galera Se eu continuar com esse layout Ou troco ela de lugar Com alguma outra coisa Que dê O mesmo tamanho dela Porque eu não gostei muito Dessa defesa aérea Ali na frente não Pra ser sincero Eu não gostei Quase nada Temos aqui O nosso Dispensor aéreo também Bem escondidinho Porém Apontado apenas Pra um lado galera Mas tem aqui o balão Também que Opa Beleza Tem aqui a mina guiada Que ela voa e explode Na cara dos caras E aqui desse outro lado Tem o nosso balão também Já tá no nível 4 Que não dá pra upar Aqui na sala de pesquisa Galera Eu tô Ó Eu tô pesquisando A curadora Mano A curadora Falta um dia ainda E 12 horas Para concluir A melhoria dela A melhoria tá em andamento Eu vou deixar rolar Não vou gastar Gemas com ela E cara Nós temos aqui já Um deck de batalha Formado pra ir Pra alguma batalha aí Qualquer galera Temos ali Dois servos Que Era o que já estavam sendo Fabricados antes de Terminar a primeira batalha 46 Arqueiros E 30 Corredores Galera Eu acho que isso vai ser Muito bacana Vai dar pra fazer Um ataque bem forte E Se vocês querem ver Amanhã Outro vídeo de Clash Royale A gente fazendo Mentira galera Se vocês querem ver Outro vídeo amanhã De Clash of Clans Eu sempre confundo os dois Porque eu sou uma besta Deixem aí já nos comentários Pedindo Galera Tio Venom Traz vídeo de Clash of Clans Amanhã também Porque a galera De Clash Tanto Clash Royale Como Clash of Clans Dão um suporte Um apoio incrível Aqui no canal E eu estou bem contente Sério galera Sinceramente Eu estou bem contente Com esse nosso centro de vila Aqui Com esse layout Que a gente montou Aqui Cara Tá bem interessante Bom Eu espero poder trazer Um vídeo de Clash of Clans Amanhã A gente fazendo um ataque Tentando dar PT Em algum CV7 Ou CV8 Pensou em dar um PT Na CV8 Caraca Vai ser algo brutal No entanto galera Nosso vídeo vai ficar por aqui Obrigado mesmo A todos vocês Que assistiram Deixem aquele super like Deixem no comentário Se vocês querem Que eu troque esse layout Também E me recomendem um layout Para eu fazer também Caso esse aqui Não seja muito bom Mas esse aqui Lembre-se Que é um layout híbrido É um layout Bem bacana Da gente jogar com ele Pessoal Muito obrigado A todos vocês que assistiram Um grande abraço Fiquem bem